Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Dragão de Fogo e galera, é o seguinte, estamos começando mais um vídeo aqui de Trove e hoje eu vou ensinar a vocês aí como conseguir encontrar as Paws, tá? Caso vocês não saibam, mas existem dois tipos de Paws, temos a Paw normal, que é a mais comum que você encontra em qualquer lugar e temos a Paw rara, que raramente, ou não é tão difícil, mas também não é tão fácil de você conseguir encontrar, tá? Que dropa só peixe raro, não dropa nenhum peixe comum e nem incomum, é tudo raro dentro dele. Eu vou ensinar vocês a encontrar esses dois tipos, beleza? Lembra também que a Paw normal e a Paw rara você encontra em qualquer tipo de lago, tanto água normal, chocolate, plasma e lava, beleza? Então vamos lá pessoal, a gente vai entrar em um bioma que tenha um líquido, né? Tanto água, tanto chocolate, lava ou tanta coisa, tá? Vamos lá o Choros of the Everdark. Você me pergunta, mas Choros of the Everdark não é o bioma da gema de classe? Sim, é onde você pega a gema de classe, mas agora existe bioma de água, então você consegue piscar lá também. Cheguei aqui então pessoal, se vocês apertarem a letra M de maçã, vocês irão encontrar aqui um bioma, né? Como vocês percebem, exigem dois tipos de biomas. Temos um bioma aqui, um tentáculo aqui, né? Certo? E do outro lado aqui temos um lugar que não tem nada, certo? Não tem nenhum desenho. Isso aqui tudo, ó, é o bioma da água. Então se você virar a câmera e começar a andar pra lá, vocês vão se deparar com um bioma de água. Tá vendo só? Esse aqui agora dá de pescar aqui nesse bioma, beleza? Beleza? Vamos lá. Pra você encontrar uma polvo, você tem que ficar andando pra lá e pra cá até encontrar. Lembrando uma coisa também, antes de eu começar a procurar, eu tenho um aviso para o pessoal de console. Para o pessoal de console vai ser um pouquinho complicado de conseguir encontrar as polvos raras e a incomum, tá? No caso, incomum até pode ser fácil de encontrar. O problema vai ser a polvo rara. Por um dos motivos que no PC existe mod pra você identificar se a polvo é rara ou não. Na plataforma de console não existe mods pra ser usado. Então provavelmente o pessoal vai ser bem complicado de conseguir farmar. Você só vai conseguir saber se é polvo rara quando você começar a pescar. Se começar a dropar só peixe raro, significa que você encontrou uma polvo rara, beleza? Aí caso você dropa peixes em comum, é comum e incomum, então quer dizer que é uma polvo normal, beleza? Essa é uma dica pra vocês aí de quem é de console. Então vamos lá. Para o pessoal de PC, aqui ó. Caso vocês não saibam, mas isso aqui é um mod que eu uso, tá? Eu vou deixar aí uma imagem, um nome, caso vocês queiram baixar e instalar pra vocês, tá? E como vocês podem perceber aqui, temos aqui duas polvos, tá? Temos uma polva aqui que tá com 18, certo? E o número 3. Vocês vão se perguntar o que que significa esses números. Os números significam a quantidade de peixe que tem dentro de uma polva, que é uma poça, tá? Nesse aqui, existe 18 peixes, beleza? 18 peixes. Ali, o número 3, significa que tem 3 peixes. No caso, essa aqui que tá com o número 18, é uma polvo normal, certo? Aí sobre a polvara, as polvara, elas vêm com uma quantidade bem menor de peixe. E no caso, é uma demonstração desse aqui, ó. Caso vocês podem perceber, isso aqui é uma polvo de 3 peixes. Significa que é uma polvara. Polvara vem com uma quantidade de 2 a 4 peixes. Se você tá com dúvida, eu vou mostrar pra vocês, tá? Eu vou pegar aqui, então, ó. Vou pescar aqui, certo? Vou jogar minha vara aqui, ó. Ó, peguei. Puxei. Aí vai aparecer aqui, ó. Snowglaid Boogie. É como vocês podem perceber, isso aqui é um peixe com uma borda azul, que significa uma borda rara. Então, é um peixe raro. Aí, se você vir aqui, ó, pescar novamente, você vai conseguir pegar o peixe novamente. Então, vai vir 3 peixes raros para o seu inventário. Ó, puxei mais um. Peguei aqui de novo. O mesmo peixe. Como vocês podem perceber aqui, ó. Agora, tô com 2. E vamos pegar, então, o nosso terceiro peixe. Ringou. E pronto. Agora, então, aqui temos 3 peixes raros. Agora, se a gente for nessa pola aqui, ó. Como vocês podem perceber aqui, ó. Aí vai se perguntar. Mas, dragão. Essa pola onde você tava indo agora, não tava com 18 peixes? Sim, tava com 18 peixes. Mas, por um motivo, ele meio que resetou e spawnou com outro número. Então, agora aumentou para 20. Então, se eu for tentar pescar esses peixes, vocês vão perceber que vai vir todo tipo de peixe. Comum, incomum. E tem chance também de vir raro. Beleza? Ó, vou pescar aqui. Pingou. Pesquei. Ó, como vocês podem perceber, então, aqui, ó. Eu pesquei um peixe incomum. Isso aqui você também pode fazer nos outros biomas, como chocolate, lava e plasma, tá? Ele tem o mesmo esquema, certo? A mesma quantidade de peixe, como 15, 10, 12, 15, 20, 24, 28 peixes, tá? A mesma função. Quantidade baixa. Bem baixinha mesmo, de 2 a 4 peixes. Significa que é uma pol rara. Aí, quando você encontra esse tipo de polos aqui, todo com um número superior, bem maior, significa que são polos normais. Beleza? Vamos dizer que você vai tentar pescar na polo, só que você começa a pescar sua bota. Bota, 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 não vem peixe. Você vai se perguntar, mas, dragão, eu tô tentando pescar, mas só tá vindo bota. Por que tá acontecendo isso? Eu tô na polo certa e mesmo assim tá vindo bota. É o seguinte. Pra você conseguir pescar, você tem que ativar a sua luri, que seria isso, no caso, é a sua isca. As isca é praticamente um buff, você ativa e ela aparece embaixo do seu nível aqui, ó. Como você pode perceber, tem uma xeriquinha azul aqui, que é um buff desse peixe aqui, ó. Basic Seeker Luris, que é um peixinho aí, uma isca de peixe. Aí, caso vocês peguem umas suas lures normais, vocês vão ter que apertar na isca, certo? Aí, praticamente, você vai ativar um buff aqui embaixo do seu nível. Quer dizer que você já tá com os buffs de pesca. Então, quando você for tentar pescar, você vai conseguir pegar os peixes. Beleza? Bom, é isso mesmo. É só isso, então. Se você gostar do vídeo, deixa seu like, se inscreva-se e é isso. Então, obrigado por assistirem. Até o próximo vídeo e até mais. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho